Olá pessoal seja bem-vinda a mais um vídeo iniciando aqui ó vou mostrar umas suculentas aqui que não mostrei não mostrei mais né mas eu vou começar aqui eu mostrando essa florzinha dessa suculenta Mickey Whey muito delicadazinha bem bonitinha ó Foco olha só cada uma mais lindinha gente essa daqui que é a Mickey Whey ó tá vendo ela fica bem bonita ela tá essa ali tá em recuperação no perle né olha que lindo esse sedumzinho aqui esse aqui é o sedum sedum não é o eita meu Deus do céu o mirinai é sedum mesmo sedum mirinai que tem o mendunzai que ele fica maior né que esse daqui ó e esse aqui que ele fica assim com a rosetinha mini olha só a diferença que coisa linda mendunzai mirinai fica bem pequenininho olha aqui ó eles adoram um vasinho de barro viu você pode cultivar ele em vasinho de barro que ele fica bem colorido tenho ó para quem perguntou se aqui eu tinha colarzinho de tartaruga eu tenho tô com vários vazinho esse aqui é um vasinho pote 9 eu tenho ele assim tem o pote 11 também ó como tá bem bonito também pote 11 e ele fica com essa essa coloração Zinho assim ó bem lindinha ele estressado né fica com essas parece mesmo a tartaruguinha gente então coisa mais linda e vou e ele tem um crescimento muito rápido e assim os galinhos dele você coloca no substrato e ele pega rápido outro que eu tô amando bastante é o meu cotiledon né eu tenho ele maior ali esse aqui são as mudinhas tô com duas mudinhas de cotiledon aí para vocês glauca eu tenho ela assim tem ela pequenininha também ó aquele preço maravilhoso para vocês uma coisa linda ou a cubique coisa mais linda aí eu tenho aqui gente ó essa daqui essa bancada que eu vou mostrar para vocês que são as da promoção tá mas tem uma cada uma mais linda do que a outra é todas vão com identificação mesmo que eu esqueça de falar aqui para vocês mas quando a gente envia é quando alguém compra aqui é a gente já deixa identificação Zinho aí para vocês tá e olha que linda essa daqui ó ela fica grande tá olha olha que linda também essa aí muitas aqui ó essa daqui aí mal na Mona Lisa essa aqui é a eita meu Deus é porque esqueço da gente aí hoje eu tô com uma dorzinha de cabeça aí hoje eu tô bem bem esquecida mesmo mas todas vão com identificação cada uma mais linda do que a outra mandala lembrei a mandala tá híbrida de mandala olha coisa linda essa esse orelha de elefante olha essas ceniza tá aqui ó se a mostrando de linda gente tá muito linda essas ceniza tá olha essa dust muito linda só que ó é a água que bate aí e tira a pruína é maialem fica linda demais olha como ele desce vai descendo bastante se você mudar ele para um vasinho para essas cunhas assim ó ó como tá aquilo ali ó tá vendo como eles crescem rápido não faz não faz nem duas semanas que ele tava potinho 11 e eu já coloquei ele já desceu ele cresce muito rápido também né no substrato aqui em adubações também que a gente faz essas folhinhas velha a gente tira tá não gosto de deixar essas folhinhas velha ou sempre que tem uma folhinha velha eu gosto de tirar isso aqui dá uma vida nas plantas quando a gente tira essas folhinhas velha sem ter nem noção como elas gostam é como funciona é como a gente tomasse banho né é olha mais ceniza olha essas maialem aqui ó juntinha para fazer um arranjo coisa linda aí tem as lovely reversa ó cada uma mais linda do que a outra eu vou aqui mostrando para vocês tá tá bom isso aqui é a bancada da promoção linda essa aqui viu no sol o sol tá pouco por aqui mas olha como ela cresce como uma cascata gente olha que coisa linda bem juntinha as folhinhas ó e ela mais no sol se tivesse batendo mais sozinha tá mais alaranjada ela fica com essa tonalidade assim aqui ó de um laranjada olha essas freds aqui ó linda demais e essa é super bom ó já vendi bastante hoje só de super bom sai uma duas três de super bom viu super bom essa daqui ó foi o maior sucesso aqui linda demais também ó esse daqui é ele é lindo demais fica com a coloração de um rosa rosa camaleão eu passei ali nem falo o nome para vocês né seduzinho verde maravilhoso essa é uma híbrida de afterglow fica linda olha o tanto de mikiway né tem muita coisa eita virou aqui ó essa daqui ela virou e já tá no dia de eu eita caiu um aqui só podia ser o mesmo ó e ainda quebrei uma folhinha e tchau tem nada não aí ó tem essa lindona aqui também e gente e eu é quase não postei mais aí por conta do celular não tava gravando tá com problema eu gravei ainda um vídeo aí fiz um vídeo eu junto com dinho aí o telefone ele parou e ficou pela metade a mesma assim onde eu postei né para não deixar de postar aí para vocês eu sei que vocês adoram ver aqui as menininhas e a gente tá fazendo envio agora segunda-feira tá aí que encomendar tiro print manda aqui para o nosso zap aí a gente vocês querem saber o frete de vocês você manda o cep tá a gente só consegue ver mandando vocês mandando o cep olha que linda essas daqui tal colher de prata olha essa como é linda essa caloxone linda demais olha essa aqui tá falando muito longe aí não dá para escutar não ó coisa linda a Mickey way como fica gente ó se você mudar para um pote 15 tá vendo como fica bonita a diferença que tá ali no potinho de muda né quando você muda para um dessa aqui fica diferente demais ó a escala e tu passaram com o meu aqui ó tu visse tá tá beliscando pela escola nu também ali tem não sim deixa ó é pedir desculpa pessoal porque a gente não conseguiu atender né porque como eu fico responsável aqui pela loja pela minha produção de licor pelo pelo online pelo atendimento também na loja por manutenção fora da loja e você também foi um dia sem vir aqui no caro aru aí fica tudo sobrecarregado e ainda mais com conta do são joão né então a produção de licor foi grande eu tive que fazer as entregas e fiquei sem conseguir atender ninguém no vídeo online né tô começando atender hoje eu consegui falar com uma pessoa ontem hoje eu tô começando a atender né Josi é a noite eu tô tirando as fotos tô fazendo até melhor do vídeo lá da Zé Glau né mas tirando a foto da mãe da filha para o pessoal entender como fica né também a questão do que as vezes vê bebê e diz assim eita não sei como é que essa fica aí eu tô fazendo isso e eu chamei para poder atender o pessoal hoje de noite né ninguém todo mundo que mandou mensagem nem vai ficar sem resposta gente pode demorar mas é porque infelizmente acontece um monte de coisa aqui na loja um monte de coisa fora que não está nas nossas condições aí às vezes a gente precisa resolver sem conseguir atender no online mas a gente sempre atenta o retorno pode demorar certo e se Deus quiser a gente tá fechando pedido até amanhã né para enviar na segunda-feira né Josi eu tô fazendo essas fotos para mandar para você gente peço mil perdões aí a gente sempre responde como ela disse tá gente aí você tem um pouquinho de paciência olha que linda essa daqui ela fica assim ó olha só que coisa linda essa maravilhosa parece uma cascata de tão linda né o modinho de afterglow mas tá muito pequenininha a gente tá deixando se recuperar mais ó lovely rose essa é vocês que perguntaram aquela lá de dinho que era curlis que ela eu mostrei lá ela fica muito linda foi aquela que eu mostrei lá de dinho e vocês eu quero comprar eu quero comprar essa aqui ó mudas dela tá vendo então aquela lá de dinho ela é de matriz ela fica bem é uma que eu mostrei que fica bem repolhuda essa daqui ó se vocês quiserem eu tenho eu tenho um delas eu tenho bastante né disponível aqui na loja essa que eu só tenho apenas um ó e aqui lindas a colher de prata de cobre e o cali muito linda essas cali tá o lovely rose bem maior ó ó e aqui embaixo é gigante a gente tem bastante gigantes ó olha meu corte ledon ali ó super grande aí eu tenho também ó os tapete peça para quem tava querendo eu tô com duas mudinhas de tapete peça dessa aqui ó essa e essa outra trocou essas duas jade me perguntaram se a gente tem jade a gente tá sim com jade bastante jade deixa eu ver se aqui tem nessas aqui ó tem até umas aqui tá vendo sem ser arvorezinha e tem já formato de árvore calanchoe fica linda demais essas calanchoe perfeita perfeita então gente essas são as plantas que a gente as suculentas no caso né que tá aqui disponível tem mais por aqui essa gigante ó mandala híbrida de caronca ela dá uma caroncula fica linda demais ó calimenol tem vários aqui ó sedunzinho mirinai tá vendo então gente é isso aí muito obrigada deus abençoe e até o próximo vídeo façam aí a comprinha de vocês a maria vai atender todos vocês manda o cep tá que a gente vê a cotação direitinho beijos beijos deus abençoe e até o próximo vídeo olha gente tem esse hip salis aqui ó peludinho ó apenas um tá olha como ele tá lindo lindo demais beijos até o próximo vídeo tchau pessoal